Estamos aqui pra mais um dia de serviço Como os senhores já sabem O meu serviço é tranquilo Eu não quero nenhum tipo de alteração Nada de ficar aponhetando o fuzil Você parar de aponhetar o fuzil aí, mano, é complicado Ô, Tenente Boga Tenente Boga? Fala, bizonho É que minha bota tá apontada Seu capeta Você é mulher Pra usar bota Isso é o que, Guerrero? Explique pra ele Coturno Só você, bizonho Citar no dois Caralho, velho Na parada diária, mano De pé um dois Só o Zuzinho pagando Citar no dois De pé um dois Pior que isso acontece, mano Acontece demais